Oi pessoal, tudo bem? Tem novidades aqui envolvendo São João de Biriti e suas linhas municipais. A respeito de uma linha que ficou com a circulação interrompida de forma temporária, o principal motivo é questão de segurança, é uma linha que parte de São João de Biriti até a comunidade da Caixa d'Água. A Caixa d'Água fica próximo do distrito de Éden, que é um distrito importante de São João de Biriti. Então, essa linha voltou a operar, o valor da tarifa é de R$ 4,45, e a linha vai operar de segunda a sábado, aos domingos não, de acordo com as informações que circulam nas redes sociais. Essa linha ainda é operada pela empresa Santa Terezinha, que opera em outras linhas municipais de São João de Biriti, junto com a empresa Rio Douro, que é do Grupo Jau. Santa Terezinha não, Santa Terezinha é um grupo independente. Então, é isso. Essa é a novidade que eu tenho para falar do momento. Quando tiver outras novidades, eu vou publicar aqui no meu canal. É só aguardar novidades, publicação, que aqui vocês não perdem nada. Ficarei por aqui. Até a próxima.